Bom, esse útero, ele tem camadas, é muito importante, ele é um órgão oco, ele é um órgão flexível e ele possui três camadas específicas. As camadas, nós vamos conversar agora de fora pra dentro. Tem a camada, então, chamada exométrio e perimétrio, e eu facilitei pra vocês, olha aqui, coloquei em negrito pra que a gente lembre, né? Exo vem de fora, então tá mais pra fora, ou peri vem na volta, então é a mesma coisa, exométrio ou perimétrio é uma camada de fora, né, da volta do útero, certo? O outro aqui é o miométrio, também coloquei mais escuro aqui pra vocês, ó, mio vem de músculo, nada mais é assim do que o músculo do útero, certo? E a camada mediana, que a gente chama, e por último aqui, o endométrio, endodentro, vem de dentro, vamos fazer uma analogia, a endoscopia, né? Um exame de visualização dentro, né, do corpo, certo? Endométrio nada mais é do que uma camada, da camada interna do útero, é no endométrio que ele que se descama quando ocorre a menstruação. Aqui eu mostro pra vocês, então, os locais, perimétrio ou exométrio, mais de fora, certo? Miométrio, camada mais de dentro, a camada muscular, a camada aquela que contrai durante o parto, né, principalmente, né, que tem movimentos de contração durante o parto, né? E ainda aqui, mostro pra vocês o endométrio, endodentro, né, como eu falei, então essa parte aqui, endométrio. É essa camada aqui do endométrio, então, que se descama, que se desintegra durante a menstruação, certo? Muito bem, e aí, este útero aqui é muito importante ressaltar, como eu já venho falando desde o início, é neste útero, imagine, né, 7 cm, mais ou menos deste tamanho aqui, é neste local em que ocorre o desenvolvimento desses serzinhos, que são espetaculares, que tem todo um desenvolvimento aqui dentro do útero. Não é à toa também, porque que todo mundo, quando nasce, nasce chorando. Pô, tava lá, bem quentinho, dentro da bolsa mini ótica, né, sendo alimentado, e de uma hora pra outra, ele sai pro meio extrauterino, e, claro, a gente tem que acordar chorando.